Obrigada. Fabiano, eu queria começar falando contigo um pouco sobre o petróleo, né? Petróleo que chegou aí, menor patamar do ano, né? A gente tá vendo uma grande volatilidade recentemente do petróleo, mas agora atingindo mínimas aí, temores, né? De desaceleração da economia global, barril sendo negociado até abaixo dos 90 dólares. A gente lembra que há um tempo atrás se falava, né? Tinha algumas casas que chegavam a falar, barril ali acima de 300 dólares. Como é que você tá vendo esse movimento do petróleo, fatores que você acredita que estejam contribuindo mais pra esta queda? Então, é pra ver como é difícil a gente até fazer expectativas muito longas, né? Principalmente com o commodity, vivendo num mundo tão tenso como a gente tá vivendo. Acho que a guerra acabou puxando bastante também, né? Mas, por outro lado, a gente tá vendo a China com essa política de Covid-0, acho que tá pegando bastante o petróleo. A OPEP tá tentando ali segurar um pouco, né? Com esse corte de produção. Eu acho que a gente tem que ficar bastante de olho com os Estados Unidos e China, assim, daqui da frente. Acho que a China, acho que o mês decisivo ali vai ser outubro, né? A gente vai ter a eleição, né? A reeleição do Xi Jinping, provavelmente. Acho que talvez aí a gente consiga ter até uma clareza melhor em relação ao que vai ser da economia chinesa, né? O ano tá sendo bem difícil, além dessa política zero, do Covid-0 que eles colocaram lá, em algumas cidades grandes que acabou impactando o PIB deles. Provavelmente, muitos analistas falam que isso deve terminar aí depois da reeleição, mas a gente tem que ficar de olho e ver o que eles vão propor pra economia, né? Acho que, sim, a China hoje é o nosso principal destino de exportação e ela acaba influenciando bastante o petróleo. E, por outro lado, os Estados Unidos também, né? A gente tá com uma perspectiva ainda de recessão pros próximos anos, então, acho que tem que ficar de olho. Principalmente esses dois países que acabam mexendo bastante no preço do petróleo. E aí Obrigado.